1ª Leitura Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos Exércitos. Leitura do livro do profeta Isaías No ano da morte do rei Osías, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu santo estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha seis asas. Duas cobriam-lhes o rosto, duas os pés e com duas eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começarão a tremer as portas em seus gonzos. E o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então, Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz. E tocou minha boca, dizendo, Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, Aqui estou. Envia-me. Palavra do Senhor Salmo responsorial Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refuge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia. E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém.